Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a décima aula do nosso curso de Tópicos Especiais em Sistemas Polifásicos, ET081. Hoje é o dia 30 de setembro de 2022. Neste momento são precisamente 13 horas e 19 minutos. Na aula passada nós estávamos falando sobre os motores e nós já tínhamos entrado no assunto dos motores elétricos. Então vamos para lá. Primeiramente vamos acionar aqui a nossa câmera frontal, facial. Vejamos. Ok. Vamos agora fechar aqui o clipe do início da aula e vamos abrir aqui a apostila. Ok. Aí está. Vamos lá. Temos alguém aí ao vivo na Twitch? Se tiver alguém aí, por antileza, deixe um alô aí no chat. Então, prosseguindo, vamos lá. Então nós tínhamos visto aqui a definição do Horsepower. Ok. Vejamos aqui. Vamos prosseguir. Então, somente a parcela ativa da potência do motor gera a potência mecânica. Claro, é por isso que chama ativo. É ativo porque exerce uma potência útil. A potência elétrica aparente do motor é composta por duas parcelas, como vocês viram lá na matéria de circuitos elétricos 1, com o professor Ramon Dornelas. A potência ativa, P, medida em watts, gera trabalho mecânico. E a potência reativa, aqui no caso do motor, ela é indutiva, é a letra Q de queijo, medida em VAR, volt-ampere reativo, não gera trabalho mecânico. É apenas a potência para você carregar e descarregar o alimento reativo, que seria a indutância aqui. Então, a potência ativa, que é o que importa aqui para nós, ela usa aquela definição lá da mecânica, a definição genérica, que é a derivada do trabalho pelo tempo. Então, a potência ativa é medida em joules por segundo. Lembrando que quando você apenas analisa os transitórios, o tempo para carregar, o tempo para descarregar um capacitor ou indutor, aí sim, aí também é potência ativa, porque você está vendo apenas o carregamento ou o descarregamento. Quando você fica vendo uma tensão alternada, que fica promovendo carga e descarga do capacitor ou do indutor, então a potência média é zero. Então, a gente usa a potência reativa. A potência ativa, P, medido em Watt, está associada ao efeito resistivo do motor sobre o gerador de energia elétrica que o alimenta. Então, ele tem uma resistência interna. E aqui é resistência elétrica, efeito elétrico, também tem a ver com o efeito mecânico resistivo. Esse efeito elétrico resistivo surge por meio da impedância refletida. Isso daqui vocês veem em algum momento, em algum curso aí, do enrolamento de campo sobre o enrolamento de armadura. Aqui podemos até escrever aqui. Nos transformadores, a impedância refletida refere-se à impedância percebida no circuito do primário em função da impedância aplicada ao circuito do secundário. Quanto maior é o carregamento mecânico do motor elétrico, que a gente chama de load, porque carga, em inglês, pode ser load ou charge. Mas aqui é carregamento, a que você vai colocar em cima, vai carregar, então aqui seria load. Maior é a parcela ativa e menor é a parcela reativa. Quanto maior é o carregamento mecânico do motor, maior é o seu fator de potência, cosseno Φ. Menor é o valor de Φ, próximo de zero. Ou seja, ele vai operar quase que somente resistivamente. Vejamos aqui. A potência reativa está associada ao efeito indutivo dos enrolamentos. Vamos ver aqui. Isso, você não tem como construir um motor puramente resistivo, porque o efeito resistivo não gera nenhuma indução de tensão. Então tem que ter uma parcela indutiva aqui. A parcela indutiva é indesejável, mas necessária para que ocorra o acopramento magnético. Então, porque é o acoplamento do circuito de campo com o circuito de armadura, que eu vou escrever aqui. O acoplamento é feito entre o circuito de armadura e o circuito de campo. A parcela indutiva é tão maior quanto menor, é o carregamento mecânico. Valeu pessoal, vou pedir só um instantezinho aí, já retornamos aqui. Então, vamos ver o acoplamento. Vamos ver o acoplamento. Estamos de volta, retornamos, fomos lá. Ih, aqui deu uma quebra que ficou ruim. Cadê a figurinha que estava aqui? Aqui deu um bug, não entendi o porquê. Ué, por que será que aqui está faltando? Estou achando que tinha alguma coisa aqui. Deixe-me ver aqui. Eu vou tentar localizar aqui. Porque tinha alguma coisa aqui que acabou apagando, alguma figura. Já vi aqui no semestre passado. Eu tenho aqui os arquivos do semestre anterior. Vamos dar uma olhada aqui. É a parte motores. Vai levar uma eternidade para carregar agora aqui. Ainda bem que eu abri aqui o PDF. Ele abre mais rápido do que o... Do que o Word. Não houve nenhuma perda, não. Então vamos retornar aqui. Vamos lá, então. Só realmente houve esse espaçamento aqui que eu não entendi porquê. Vamos lá. Considerando que a parcela reativa não realiza trabalho médio, ela precisa ser ao menos a menor possível. Porque embora essa parcela reativa não exerça trabalho, ela é uma corrente elétrica que fica indo e voltando. Então ela sobrecarrega os condutores. Pode provocar aquecimento nos condutores. Então, se bem que a parcela reativa, por natureza, ela não provoca aquecimento. Porque ela... Como ela é indutiva, não gera calor. Ela não é ativa. Mas a questão é que essa corrente aí, de carga e descarga, ela acaba passando pelos condutores, né? Na ida e na volta, né? E as perdas nos condutores acabam gerando aí uma conversão desse efeito reativo em um efeito ativo, que seria a produção de calor. Então, é ideal que seja menor. Só que não pode ser zero, porque se for zero, não vai ter acopramento magnético. Vejamos, existem duas situações extremas para o funcionamento do motor elétrico. Então, aqui, a primeira situação extrema é o eixo travado. Então, ele vai operar como uma resistência pura, cosseno fi igual a zero grau. E aqui, o motor em vazio, a operação como indutância pura, cosseno fi igual a zero. Então, seria 90 graus. Estas duas situações são indesejáveis. O eixo é travado, é indesejável, porque o motor não exerce trabalho mecânico. Então, ele não vai fazer nenhum trabalho mecânico. Então, não interessa, né? A não ser criar uma pressão mecânica, talvez. Vejamos aqui. Um motor industrial energizado e com o eixo travado costuma queimar em torno de oito segundos. Vai depender muito do seu tamanho, da carcaça, se ela absorve muito ou pouco calor. Vai depender da temperatura, se está frio ou quente. Mas, numa média de oito segundos. E, hoje em dia, somente quando o motor é muito grande, vale a pena você mandar enrolar. Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, o professor falou que, geralmente, assim, motor de um cavalo, dois cavalos, não valia a pena mandar enrolar novamente. Somente motor, assim, acima de dez cavalos. Mas, hoje, considerando que o cobre está muito caro, houve uma super, hiper, mega valorização do cobre, então, acaba não valendo a pena você enrolar. Porque o enrolamento ali implica uma enorme parcela do custo do motor. Então, se você vai mandar enrolar, o custo vai ficar em mais da metade. Porque você tem a mão de obra também, o serviço, né? Então, hoje, eu não sei, ora, qual que é esse valor, mas, só para motores muito grandes mesmo, é que vale a pena. Quando eu falo motor muito grande, eu falo cinquenta cavalos para cima. Então, não tem conserto que o motor joga fora. Mas, o bom, assim, o atenuante é que as usinas de reciclagem, elas compram esses motores por um bom valor. Justamente para derreter o cobre. O cobre é o que mais dá dinheiro na reciclagem. O ferro também, né? Eles derretem o ferro. Mas, o principal é o cobre. Então, o motor queimado, você pode vender aí em usinas de reciclagem, de sucata aí, e dá um certo valor. Vejamos, o motor, inclusive, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio numa empresa, eu peguei lá uns motores de sucata, eu mandei trocar os rolamentos, eu estava com os enrolamentos bons, né? Troquei só os rolamentos, mandei ajeitar a pintura. Mas aí não tinha serventia, era tudo trifásico, uns três ou quatro motores de dois cavalos. Aí eu fui lá num sucatão ali e eu fui lá para vender. E eles estavam funcionando. Aí o cara falou assim, ó, te dou tanto e tal, né? Aí quando eu fui entregar, o cara simplesmente pegou o motor, colocou os três motores, colocou num canto. Eu falei, você não vai testar os motores? Ele falou, não, eu vou derreter isso aí, ele falou. Então o cara nem se importava. Então o preço que ele passou para mim não fazia nenhuma distinção entre o motor funcional ou não funcionar. Isso era irrelevante porque ele já tinha decidido que ele iria derreter mesmo. Então assim, nós estamos nesse nível. O cobre é um dos metais que mais valorizaram nessas últimas décadas. Eu lembro que quando eu era criança, o cobre era baratíssimo. Ninguém se importava em reciclar cobre. Eu lembro que quando eu era criança, eu via, tinha oficinas de conserto de ventiladores domésticos. Então tinha lá um ventilador com um motorzinho pequenininho ali. Eu via lá o cara enrolando ali e se fazia o enrolamento porque o cobre era baratíssimo naquela época. Mas hoje a situação é totalmente diferente. Vamos dizer aqui, o motor em vazio, por não interferir no sistema mecânico, também não exerce nenhum trabalho mecânico. Então essas duas situações aqui, você não tem nenhum trabalho mecânico. tanto o motor travado quanto o motor em vazio. O motor em vazio é aquele onde não tem nenhuma resistência mecânica. Você pode imaginar, por exemplo, quando já tem um eixo girando o motor, um eixo externo ali. Então não tem nenhuma perda mecânica, nenhum atrito do ar, nada. Então ele já giraria naturalmente. Entendeu? Aí você energiza o motor, então a eletricidade não vai fazer nada nele ali. É como você pegar uma ventoinha e ligar na frente do ventilador. Então o vento do outro ventilador já vai fazer a ventoinha girar. Então não precisa de energia. Então se você aplica energia elétrica, ela fica redundante. Então o motor está totalmente sem nenhum carregamento elétrico. Um exemplo de motor operando em vazio é o ventilador. Aqui já falei aqui. Para que o motor exerça trabalho útil, é necessário que ele opere em algum moto. Não é moto não, é ponto. Aqui é o corretor ortográfico. Ponto intermediário entre os dois extremos. Dois erros podem acontecer na escolha de um motor elétrico em alguma aplicação. Motor subdimensionado e motor sobredimensionado. Deixa eu beber minha água aqui. Vamos lá. Curiosamente, estranhamente, o erro por sobredimensionamento é muito mais comum do que o erro é por por subdimensionamento. Um subdimensionamento provoca o aquecimento do motor, sinalizando a necessidade da troca. não sei se vocês estão escutando aí uma furadeira. Tem algum vizinho aqui fazendo obra aqui. Então, estamos com esse ruído. Um erro por subdimensionamento não provoca nenhuma sinalização perceptível ao ser humano. A única sinalização é o baixo fator de potência. então é por isso que é mais comum cometer em subdimensionamento. Porque o subdimensionamento gera aquecimento. Você percebe que o motor está esquentando demais. E pode até queimar o motor. Então, quando queima o motor, você troca por um motor mais poçante. Então, imagine que você tem lá, você colocou na sua máquina um motor de, máquina industrial, um motor de dois cavalos. e aí o motor queimou por sobreaquecimento. Então, você coloca um motor de três cavalos. Mas pode ser que o motor de três cavalos seja superdimensionado. Talvez o correto fosse um motor de dois e meio cavalos. Então, tem que saber lidar com isso. Você não vai encontrar o motor exato, exato para aquela sua situação. Então, como não vai ter o motor exato? Imagina que naquela máquina ali teria que ser um motor de dois vírgula sete cavalos. Você não vai ter esse motor. Então, você pega um motor de três cavalos. Então, vai ter aí um pequeno sobre dimensionamento. Também por isso que é muito mais comum você ter o sobre dimensionamento do que o sub dimensionamento. Então, você percebe que o motor está sobre dimensionado por causa do baixo fator de potência. Inclusive, lá no meu último ano da faculdade, o meu trabalho de estágio supervisionado foi justamente numa fábrica de gelo. E o professor orientador ele bolou esse projeto fazer a análise do carregamento dos motores. Então, por meio daquele alicate amperímetro eu pude medir as correntes e medir as tensões. Aí, fazia ali o diagrama ali, calculava ali o cosseno-fi e comparava com o cosseno-fi da plaquinha do motor. E aí, eu percebi por meio dos cálculos que todos os motores grandes estavam sobredimensionados. Por isso que o cara teve que colocar um banco de capacitores enorme ali no ponto de entrada para compensar isso daí. Então, o cara teve um grande prejuízo com esse erro de cálculo. um fator de potência que o cosseno-fi próximo de 1 indica que o motor possui apenas parcela resistiva. Isso pode acontecer quando o eixo de giro está travado, levando ao enrolamento a um rápido aquecimento até a sua queima. Agora, se você colocar um resfriamento externo, aí ele vai queimar. Aí o motor transforma-se em um chuveiro, ele vai aquecer a água, por exemplo. Claro que seria uma enorme idiotice, mas daria, ele esquentaria a água. Um fator de potência próximo de zero indica que o motor opera em vazio, sem carga, levando o sistema a operar de maneira reativa. A operação em modo reativo traz problemas para a instalação elétrica no que diz respeito ao cálculo do valor da conta de energia elétrica por parte da concessionária. Porque o medidor, ele só mede a potência ativa. Por isso que a conta é proporcional a quantidade de kilowatts hora, medida em kilowatt hora. Então, kilowatt hora é a unidade de energia. Então, veja que aparece o watt ali, não é quilovolt ampere hora, não, é kilowatt hora. Então, ele só mede a potência ativa, não mede a potência reativa. Vamos lá. Por não exercer potência ativa, o motor elétrico em modo reativo não realiza trabalho mecânico, não possui aplicação prática. bobagem. Um valor de fator de potência considerado bom para motores elétricos é o de 0,95. Embora eu percebi que a maioria dos motores tem o fator de potência inferior, geralmente 0,9, 0,85. Afim de operar o motor segundo o fator de potência determinado pelo fabricante, especificado na placa de identificação afixada na carcaça do motor, é preciso observar o fator de serviço, o EFS, indicado pelo fabricante do motor. Inclusive, é interessante que essas oficinas de motor, hoje eu acho que nem existem mais, ninguém mais faz isso, mas antigamente quando tinha, eles trocavam a plaquinha do motor. Então, na plaquinha original estava escrito lá WEG ou EBERLY, e eles trocavam, a plaquinha aparecia o logotipo daquela oficina com as mesmas inscrições. Era comum se der antigamente. O fator de serviço é uma especificação técnica determinada pelo fabricante que informa o valor do carregamento mecânico indicado para o motor em questão. Então, o fator de serviço mostra o serviço para o qual aquele motor foi projetado, o carregamento. Então, você não pode colocar nem mais, nem menos. Se o motor opera dentro do fator de potência determinado pelo fabricante, então é possível concluir que a indicação do fator de serviço tenha sido respeitada. É medido em FS. O fator de serviço unitário indica que o motor não foi projetado para funcionar continuamente acima de sua potência nominal. Vamos ver aqui. Não, aqui tem uma coisa que está... não, não está certo, certinho mesmo. Porque, se o fator de potência aqui, está correto aqui, então o carregamento mecânico também está correto. Certinho. o fator de serviço unitário, quando é FS igual a 1, indica que o motor não tem unidade, isso aqui é um valor de sobrecarga, então ele é percentual. Então, isso daqui seria 100%. Ou seja, ele opera 100% da carga nominal, ou seja, nenhuma sobrecarga. Indica que o motor não foi projetado para funcionar continuamente acima de sua potência nominal, embora ele pode operar por tempos curtos acima de sua potência nominal. O respeito à determinação do fator de potência do motor implica na observação do carregamento mecânico. Então, você não pode pôr muita carga no motor, nem pouca carga. Um motor com sobrecarga mecânica opera a um fator de potência superior ao da especificação. tudo bem que um fator de potência alto é bom, porque ele é mais resistivo, mas aqui no caso aconteceu por motivos ruins, porque vai ter aqui um alto aquecimento. O alto aquecimento significa uma alta perda de energia na forma de calor, ou seja, o rendimento do motor é diminuído. Além de você também sobrecarregar os condutores. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. A sobrecarga do motor pode implicar em sobrecarga dos condutores. Os condutores podem superaquecer. Um motor superdimensionado opera a um fator de potência inferior ao da especificação, requerendo correção desse fator de potência para a instalação elétrica por meio do uso de um banco de capacitores. E é caríssimo isso aqui. Cada capacitor desses é um custo enorme. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Vamos ver aqui. Banco de capacitores. Vamos ver se eu acho o preço de um desses capacitores aí. Vamos ver aqui. capturar tela. Copiar. Isso daqui eu até pretendo colocar depois num outro capítulo à parte. É que o material está ficando tão grande que eu tenho medo de criar novos capítulos. mas aqui vamos ajeitar aqui. Olha lá. Então aqui estão os capacitores. Aqui os circuitos de proteção. Aqui os barramentos aqui das três fases. 10.900 reais. Vamos ver aqui. Capturar tela. Esse daqui está mais caro mas aqui ele falou 700kVA. Olha lá. Olha aqui os capacitores. Esse outro aqui vamos ver de quanto que ele é. Quantos kVA. Vamos ver aqui. Aqui tem mais aqui alguma foto. Vamos ver aqui a parte de shopping. Esse daqui de 10.900 reais ele não falou qual é a potência. Não falou. Tem que ligar lá tem que telefonar para os caras lá. Vejamos aqui tem um aqui que é menorzinho aqui. Vamos ver aqui. Copiar. esse daqui é de 900 reais. Deixa ver se tem aqui alguma outra outra foto aqui. Aqui tem um pequenininho aqui um baratinho aqui para não desanimar a rapaziada aí. Achei aqui um pequenininho. 128 reais aqui. Vamos ver se tem aqui uma outra foto aqui. Não tem? Meio difícil achar aqui. Achei aqui um outro. Antigamente era mais caro isso daqui. Reduziu bastante o preço disso aqui. Quando eu me formei esses bancos de capacitores eram caríssimos. Era o preço de um automóvel popular. Que bom que barateou porque uma descarga atmosférica costuma queimar esses capacitores. Cai um raio lá na empresa na fábrica e queima. aí aqui mas é claro que os menores aqui são aqueles que tem a menor potência. Agora vamos reduzir tudo aqui. Talvez isso daqui eu transfira para outra unidade não sei ainda porque não sei se vai ficar muito técnico mas pode ser que depois eu até faça isso só que entendi aqui vamos lá acho que a gente perdeu certo tempinho aqui mas acho que essas imagens aqui tornaram-se didáticas porque não tinha essas imagens antes então agora com essa nova versão da postilha com essas imagens acho que deu uma melhorada aqui e realmente esse assunto de banco de capacitores tem tudo a ver com motores porque é é no caso de motores e eletro imãs e quando você tem fornos indutivos também quando a empresa usa forno de indução aí também tem a questão aqui de usar os bancos de capacitores vamos lá vamos reduzindo aqui as figurinhas aqui ok então vamos colocar aqui o label aqui da figura agora figura 18 bancos de capacitores então esses preços aqui obtive hoje no dia 30 de setembro de 2022 então não sei quando é que você vai assistir esse vídeo então pode ser que os valores tenham mudado aqui existem dois tipos de motores em relação a corrente elétrica temos um motor de corrente alternada e motor de corrente contínua o motor de corrente alternada foi o primeiro motor elétrico a ser desenvolvido porque vamos ajeitar aqui o espaçamento ok porque os primeiros geradores de energia elétrica eram também todos eles de corrente alternada então a tensão alternada então se faz o motor de corrente alternada que é bem mais simples o princípio de funcionamento do motor ac é análogo ao do gerador elétrico é a mesma ideia os motores de motor bobinado também podem operar como geradores elétricos a gente vai ver isso depois quando submetido a uma corrente eléctrica senoidal o motor de corrente alternada é o que oferece melhor constância do torque ou conjugado ao longo dos 360 graus de um giro então tudo aqui é senoidal então o fluxo magnético é senoidal a tensão induzida é senoidal tudo mas por meio das derivadas integrais então essas senoides aí elas tem as defasagens de 90 70 graus assim por diante então o conjugado também o conjugado ele também é senoidal mas considerando que o motor gira bem rápido ele gira aí a 900 RPM no mínimo então essa esse efeito senoidal do torque acaba desaparecendo pelo próprio momento de inércia do motor momento de segunda ordem que é o momento de giro então pela quantidade de movimento ele vai gerar uma inércia que vai nivelar esse torque para torná-lo constante ele vai agir como se fosse um filtro para a redução do ripple o ripple de torque há dois tipos de geradores de energia elétrica o gerador alternado que é o processo magnético e o gerador contínuo que é o processo eletroquímico seria então aqui a eletrolítica aqui a gente não vai ver o eletroquímico aqui nós temos geradores só que aqui fica complicado vamos ver aqui se eu consigo aumentar aqui inclusive eles estão fora de proporção cadê aqui a seta vamos lá eles estão fora de proporção porque esse daqui ele é menor isso daqui deve ter o tamanho deixa eu ver aqui o tamanho de um frigobar uma aquelas geladeirinhas de geladeirazinhas de hotel então aqui você vai com uma mão aqui outra mão aqui você ergue isso daqui e transporta tudo bem que ele é pesado né mas dá para transportar então ele é portátil isso daqui deve pesar eu imagino uns 40 quilos eu imagino aqui nós temos aqui tomadas industriais que nós vimos no capítulo anterior aqui um meter acho que é um medidor de tensão ele mostra qual é a tensão que está gerando agora aqui é um gerador de grande porte é a mesma ideia do gerador que tem no cap aqui no nosso campus nós temos duas unidades semelhantes a essa daqui então se você for lá no cap você vai ver isso daqui tem a chaminé aqui essa chaminé aqui eu tenho uma mola aqui a fumaça sob pressão levanta isso daqui quando você desliga o motor aqui ele vai fechar sozinho pela mola para não entrar água da chuva e aqui tem um motor diesel tem um tanque aqui então quando você liga o gerador e o combustível começa a cair diminuir aí você tem que reabastecer aqui chamar o caminhão apropriado para isso e você faz aqui o carregamento com o combustível para não parar a energia então aqui você tem vários medidores aqui medidor de tensão medidor de corrente medidor de fator de potência medidor de temperatura e mais alguma coisa talvez seja o medidor do nível do combustível talvez seja isso aqui podemos até colocar aqui vamos vamos colocar aqui então não leiam o que está escrito ali para não perder a emoção vamos lá medidores visuais do gerador industrial aqui tensão tensão de saída tensão elétrica corrente demandada aqui é o fator de potência temperatura temperatura do motor diesel nível nível do reservatório e o de combustível e o de combustível a freqüência a freqüência a freqüência a freqüência hein que o centro ali seria 60 hertz mas ele mostra se tem algum desvio de freqüência então aqui já são 6 então aqui não teria não seria todos depende muito do modelo depende do fabricante eu dei apenas aqui alguns exemplos ok agora vamos lá pode olhar agora aqui ó geradores de corrente elétrica alternada aqui seriam os fixos aqui né você tem aqui a usina hidrelétrica ou hidroelétrica a usina termoelétrica ou termoelétrica e a usina eólica ou aeólica isso daqui talvez até futuramente mande para um outro capítulo porque esse capítulo de motores ficou muito grande aí seria um capítulo só sobre geração de energia elétrica pode ser que eu faça isso daqui depois vamos lá agora aqui ó a energia hidrelétrica ela gera impacto ambiental e a termoelétrica também e a eólica também todas elas a hidrelétrica gera um impacto ambiental por causa do do alagamento né vai alagar uma grande área nos Estados Unidos eles possuem lá vários rios que tem aquele aquele formato de penhasco o canhão 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 tem vários lá nos Estados Unidos então aquilo ajudou muito você consegue fazer uma represa com um grande desnível ali então você gera pouquíssimo impacto ambiental agora no caso do Brasil não né você tem poucas montanhas então você tem aquelas enormes planícies então a construção de uma usina hidrelétrica implica em uma grande área alagada isso daí gera um enorme impacto ambiental porque você vai ter mais evaporação de água mais tempestades vai mudar o bioma né então a hidrelétrica é uma das que mais geram impacto ambiental por incrível que pareça a termoelétrica é menor por incrível que pareça embora a termoelétrica ela gere partículas de carbono no ar ela é menos impactante do que a elétrica mas então a termoelétrica então ela gera fumaça né que é um problema também agora a eólica ou a eólica aqui no Brasil né no nordeste né estão colocando vários porque lá na costa do nordeste venta muito né então eles estão colocando lá essas usinas mas a usina eólica ela ela é pior do que as outras ela é pior porque o custo de manutenção é elevadíssimo por incrível que pareça então o custo de manutenção da usina eólica é maior do que a hidrelétrica e da termoelétrica e ela gera impacto ambiental por causa da mudança dos ventos você muda a velocidade dos ventos então isso daí afeta aves migratórias por exemplo esses ventos interferem nas correntes marítimas então até nas correntes marítimas das quais com as quais são guiados os golfinhos os baleias pode gerar impacto e também a poeira do deserto do Saara ela vem carregada pelos ventos até a Amazônia brasileira então eles dizem que é a poeira do deserto do Saara que adubou o solo da Amazônia e que tornou aquele lugar fértil para o surgimento daquela floresta exuberante então até na floresta Amazônica pode gerar impacto aí então a que gera menos impacto ambiental é a usina termoelétrica vejamos aqui geradores de corrente elétrica contínua nós temos a célula elétrica ou célula fotovoltaica que gera impacto impacto ambiental a reação química eletrolítica e o efeito piezoelétrico então a célula fotoelétrica fotovoltaica são aquelas placas pretas com aquelas células feitas de silício então ela recebe a luz do sol e vai alterar o efeito shot que é na junção PN e isso daí vai gerar uma corrente elétrica corrente de difusão e coletando todas as células somando dá uma corrente considerável aí você liga a um banco de baterias para carregar agora aqui o efeito piezoelétrico aqui é aquilo que era usado em agulhas de vitrola toca discos de vinil aqueles captadores para violão com corda de nylon também usavam o efeito piezoelétrico então pela deformação do material ele armazena energia elétrica algumas estações de metrô estão usando esse gerador então na plataforma quando você vai subir ou descer do trem tem essas placas aí quando você pisa ali ela vai coletando essa informação vai coletando a corrente elétrica e vai usando essa corrente para carregar baterias então já estão usando geradores com piezoelétrico em plataformas de estação de trem e aqui essa eletrolítica aqui seria a pilha pilha de brinquedo por exemplo a bateria de automóvel vamos lá tudo isso daqui tudo isso daqui eu posso colocar aqui na parte de geração de energia elétrica e que depois eu posso converter para um outro capítulo para diminuir esse aqui está muito grande deixa eu pegar aqui a formatação aqui do cadê aqui opa cadê aqui sumiu vocês tinham visto aí né o ah está tudo bem vamos pegar isso aqui vamos lá aqui vamos ver aqui format do pincelzinho ok aqui o gerador contínuo DC Direct Current foi desenvolvido por causa da necessidade da portabilidade você poder caminhar sem fios conectados a corrente é lógico que a bateria vai ter que ter o fiozinho óbvio mas sem fios conectados em locais fixos a corrente contínua pode ser gerada por meio de reações químicas contidas no interior de pilhas ou baterias a corrente contínua pilha é a mesma coisa que bateria só que pilhas é quando você tem muitas etapas são baterias empilhadas a corrente contínua também pode ser gerada por meio de células fotoelétricas ou fotovoltaicas o gerador é fotoelétrico a célula é fotovoltaica vamos melhorar aqui em decorrência da existência de circuitos elétricos de corrente contínua foi necessário desenvolver motores elétricos de corrente contínua a corrente alternada responde pela oscilação que promove o giro de um motor a si vamos ver aqui elétricos de corrente contínua aqui podemos fazer uma separação aqui pronto aqui temos essa parte aqui da geração podemos até isso aqui eu coloquei aqui em cima só que agora aqui vai complicar aqui a nossa formatação olha só o que aconteceu aqui então isso aqui eu vou ter que passar para cima ok então aqui hoje dá para aumentar eu tinha diminuído naquela hora só para mostrar que esse daqui é bem maior que esse daqui está fora de escala aqui vamos lá então agora aqui eu posso colocar aqui é o motor DC motor DC DC motor em decorrência aqui também vamos formatar que já está formatado em decorrência da existência de circuitos elétricos de corrente contínua foi necessário desenvolver motores elétricos de corrente contínua a corrente alternada responde pela oscilação que promove o giro de um motor AC a corrente contínua não gera esta oscilação o motor AC não gira então temos um problema aí né Houston temos um problema a solução a solução a solução encontrada foi o uso de um sistema de acoplamento elétrico então não é acoplamento magnético é acoplamento elétrico vamos ver isso o acoplamento elétrico é feito por meio de coletores e de escovas vejamos aqui o coletor é chamado de commutator ele fica localizado no rotor a parte que gira e a escova também é chamada de brush ela é localizada no estator a palavra brush aqui por exemplo escova de dentes touch acho que é touch brush acho que é isso e vassoura também é chamada de brush porque vassoura é uma escova né ela serve para escovar é por isso que tem esse nome de bruxa né bruxa ela chama-se bruxa porque ela ela voa na vassoura não é mesmo e agora por que que a vassoura tem esse nome brush aqui escova tem esse nome brush significa esfregar assim em 90 graus é por isso que tem aquela doença chamada bruxismo que enquanto a pessoa dorme ela fica atritando os dentes da boca é porque fica raspando em 90 graus vamos lá 90 graus eu digo você tem 90 graus no sentido transversal ao invés de ser no sentido vertical é no sentido horizontal você tem as duas peças ao invés de fazer assim elas ficam assim nesse sentido aqui agora não me lembro agora a palavra para descrever esse tipo de movimento aqui agora não me lembro vamos prosseguir existe uma mola atuando em cada escova a fim de que a mesma permaneça pressionando o corretor melhorando o contato e reduzindo as perdas é como na hora de você varrer as cerdas da vassoura tem um efeito mola ou então é aquela esponja aquela vassoura que tem uma esponja lá embaixo também a esponja tem um efeito macio o efeito almofada que é para aderir bem para gerar um bom atrito mas aqui não aqui eu não quero atrito então eu uso aqui a a escova metálica aqui para não gerar atrito não é como a escova do rodo ali que é de borracha então aqui eu quero reduzir as perdas existe um previsível desgaste das escovas por causa do atrito com o corretor mas não apenas isso tem mais coisa ali adiante vamos ver aqui o desgaste também acontece por causa do arco voltaico então quando você fica chaveando o circuito fica dando uns brilhos ali nas escovas então esses brilhos aí também vão provocando a deterioração dos contatos para motores grandes é necessária uma previsão de troca dos coletores então você tem ali no almoxarifado peças de substituição para esses coletores então é agendado então tem uma data ali em que eles já planejaram que eles vão desmontar o motor desligar a máquina desmontar o motor e trocar os coletores por causa do atrito esses motores geram elevado ruído acústico aqui ficou só uma linha para baixo por não depender da frequência da rede elétrica 50 a 60 hertz porque aqui é motor DC esses motores podem alcançar elevadas rotações o motor AC também pode gerar uma elevada rotação mas a questão é que você não consegue fazer ele gerar muito rápido o máximo que dá se não me engano 3.600 RPM é o máximo que a gente obteve com o motor AC aqui não aqui ó vou até escrever aqui em 60 hertz a máxima velocidade de um motor AC é de 3.600 RPM isso aqui a gente vai ver depois no próximo capítulo sobre o motor AC mas tem motor de 15.000 RPM tem umas loucuras que os caras fazem vamos ver aqui no motor DC o enrolamento de armadura é substituído por um ímã permanente então você não tem o enrolamento na parte fixa então a parte fixa aqui ó você tem aqui dois ímãs um é o norte outro é o sul então é um ímã polarizado aqui ele não é homogêneo aqui e aqui você tem as bobinas do motor aqui estão no motor aqui os coletores e aqui as escovas aí está então aqui nós temos as fotos aqui de dois botores DC esse daqui é um motor de brinquedo então o tamanho dele aqui é o tamanho de uma azeitona verde o tamanho de uma jabuticaba bem pequenininho inclusive aqui ó ele nem tem bucha aqui ó nem rolamento nem bucha isso aqui é apenas um encaixe então é motor feito para durar pouco mesmo então o motorzinho desse de brinquedo se você deixar ele ligado em um transformador na tomada em uma fonte na tomada em um dia ele vai parar de funcionar porque vai gastar todos os coletores aqui porque no motor de brinquedo esses coletores aqui são muito delgados vai gastar tudo ele vai parar de funcionar mas é um brinquedo para você dar para uma criança você vai colocar pilha lá não vai ficar o tempo todo funcionando depois logo o brinquedo quebra então é baratíssimo isso daqui tanto é uma vez eu fui lá no site da Mabushi que é a maior fabricante de motores para brinquedos no mundo fica se não me engano na China e eu fui lá eu fui ver os preços que eles tinham mas não tem preço lá porque eles não vendem para você uma caixa com os motorzinhos não você tem que mandar para eles o projeto mecânico e eles é que vão determinar qual é o motor certo para o seu projeto mecânico e quando você escolhe ali a quantidade é por milhão então isso aqui é um milhão dois milhões três milhões são múltiplos de milhões que você pede para eles lá então é nesse nível e deixa eu saber mais uma coisa aqui ok vamos lá aí tem essa virada aqui ó que é para encaixar aqui ó um imã encaixa aqui outro imã encaixa aqui como ele está vendo aqui agora aqui ó isso aqui já é um motor para equipamentos então isso daqui já é bem maior isso daqui tem o tamanho de um pimentão grande ou tamanho de um abacaxi tamanho aí de um é um abacaxi ou menor que abacaxi tamanho de uma tangerina grande uma mexerica então ele é pesado e é caro para caramba não me lembro agora aqui um motor desses aqui estava custando aí uns 300 400 reais deixa eu ver aqui vamos pesquisar aqui já que eu estou na parte de shopping aqui motor DC vamos ver se eu encontro aqui vamos ver não tem aqui onde está vejamos aqui 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 vale a pena colocar que eu não coloquei aqui ah não está aqui já aqui o motor com caixa de redução vou até colocar uma aqui que tem o preço vale muito a pena você usar motor com caixa de redução porque o custo e a complexidade do projeto reduz bastante então aqui é o motor aliás o motor está aqui atrás aqui você vê que o eixo de giro aqui não é não é centralizado então aqui você tem a caixa de redução eu queria eu queria mostrar fazendo aqueles motores grandes deixa eu ver e são bem caros deixa eu ver aqui agora que não estou localizando nenhum deles que droga que droga eu não estou localizando aqui nenhum deles ah que legal aqui ó encontrei um aqui que tem aqui a caixa aberta copiar olha aqui dá para ver ali as engrenagens olha só que interessante meu cara usou o motor de brinquedo vamos reduzir agora que essas essas seguras aqui estão muito muito grandes mas a foto daquele motor o motor ali descer grande ali eu não encontrei aqui o que é uma pena mas aí uma noção aí dos preços aí prices deixa eu ver aqui aqui localizei vamos lá só que esse daqui não me parece que é um motor comum parece que é um servomotor esse daqui é servomotor aí outra história que a gente vai ver aí depois então deixa quieto aquele motor lá não estou conseguindo localizar aqui mesmo uma pena então não vamos perder tempo aqui é uma pena mesmo aqui localizei pronto mas é pequenininho não era aquele grande lá mas aqui eu achei aqui uma outra foto então ali do do motor esse daqui o eixo aqui é transversal aqui vou tirar esse aqui fora esse aqui é o motor surf então ele faz aqui um giro ali o eixo ali está virado ali está em 90 graus ok aqui continua o assunto vamos ver aqui dá até para colocar junto aqui vamos ver não dá para ir junto aqui ok jóia motores descer com o mecanismo de redução ok mas eu queria ver aqueles lá de grande potência vamos ver aqui se eu localizo aqui deixa quieto vamos lá vamos seguir aqui vamos pegar aqui perdi a seta não queria perder aquela seta aqui no meio dos slides do arquivo aqui senão o aluno vai estudar vai ver aquela seta e não vai entender porque tem aquela seta mas tudo bem vamos lá então aqui eu tenho os imãs permanentes rotor os coletores comutator que é os brushes escovas as bobinas do rotor então esse daqui é um motor melhorzinho aqui eu tenho várias bobinas várias comutações esse daqui é um motor bem simplesinho eu tenho só dois aqui o motor de brinquedo costuma ter três ok então ele fica raspando aqui então ele vai vai desgastando tem a mola aqui mas isso aqui vai gastando até que uma hora acaba que eu comeu tudo aqui e tem que trocar então o motor de liquidificador batedeira furadeira costuma dar muito problema aqui é a maior fonte de problema então lá na oficina o cara vai trocar os coletores é pronto aí está novo coletores não as escovas desculpa falei errado mas às vezes gasta também os coletores mas geralmente gasta mais do que as escovas as escovas são feitas de um metal mais delgado para que gaste as escovas e não os coletores porque para trocar os coletores é mais complicado então eles fazem aqui esse metal aqui como sendo mais mole do que esse metal aqui para você ter que trocar somente a escova e não os coletores então aqui a armadura não a armadura não não sei por que colocaram isso aqui a armadura é em volta está errado isso aqui é o rotor aqui a carcaça aqui os imãs aqui dentro e aqui as escovas e aqui os coletores aqui o motor de brinquedo então aqui os três coletores aqui as três bobinas aqui joia e aqui o material ferromagnético do rotor e aqui isso daqui não é a bucha isso daqui tem outro nome porque a bucha é mais sofisticada do que isso daqui isso daqui apenas não encaixa mesmo então o motor de brinquedo visto por cima aqui a tampinha você tem aqui as duas escovas veja que é um material bem fininho então isso daqui gasta rapidão mas como é para brinquedo mesmo então não tem problema geralmente o brinquedo quebra antes de gastar aqui os coletores então aqui eles chamam de bushing é é bucha aqui mas nem sempre alguns motores são com bucha mas outros não outros são só um encaixe mesmo e aqui os dois imãs eles até pintam de cores diferentes não sei por que motivo mas tá aí aqui nós temos uma animação quem for imprimir não vai ter acesso a essa animação aí mas então na cor azul é o sul na cor vermelha é a cor laranja é o norte então veja que as três bobinas elas ficam mudando aí mudando aí de localização e pelas pelas regras do eletromagnetismo a força magnética age no sentido de maximizar o acupamento magnético ou seja ele tende a a ficar é é é norte com sul e sul com norte mas como ele vai comutando com as bobinas então ele nunca entra em equilíbrio então ele está sempre buscando equilíbrio sempre em regime transitório então por isso ele continua sempre girando vamos lá o cara que bolou isso daí realmente é muito bom formidável então então aqui está o rotor aqui ó está os coletores comutators tem essa peça interna que é o miolo então em um motor de grande porte motor industrial você troca esse bloco não tem como trocar os contatos aqui ó então você troca esse conjunto aqui ó então lá na oficina agora tem a ferramenta especial climper se não me engano para sacar isso aqui e colocar outra peça que é a peça nova aí tem um monte de modelos para cada tipo de motor aí vamos lá quando os motores são muito pequenos ao invés de rolamentos eles usam buchas motores de brinquedo não usam nem rolamentos nem buchas apenas encaixam então aqui são as buchas butt chain vamos ver aqui uma coisa não temos aqui aquelas listas vamos pegar aqui só para ficar em harmonia tem vários tamanhos várias cores os anéis de um motor motor elétrico de corrente contínua promove o contato elétrico para o enrolamento de campo este anel circunda o eixo de rotação sem contato elétrico com este eixo vamos ver aqui não pode ter curto circuito aqui né no eixo aqui não pode as escovas são a interface do circuito do estator com o enrolamento de campo ok para que o contato seja eficiente normalmente existem molas que aumentam a pressão entre as peças tem que ter isso aqui não é nem normalmente não é sempre é sempre sempre as escovas são o primeiro elemento a entrar em deterioração por causa do desgaste provocado pelo atrito entre as peças o segundo elemento a entrar em deterioração são os rolamentos também por causa do atrito das esferas internas ao rolamento ao rolamento é similante aquele rolamento de skate só muda o tamanho as escovas são o principal gerador de ruído acústico do motor já falei o segundo gerador de ruído são os rolamentos que também geram muito barulho então rolamento gasto gera um barulho cansativo rolamentos gastos ou sem lubrificação produzem grande barulho é muito comum que as escovas após muito tempo de uso estejam desgastadas ao ponto de que não seja mais possível realizar o contato elétrico com o enrolamento de campo então quando isso acontece é preciso substituir as escovas já falei se o motor é muito pequeno a melhor opção é trocar o motor então geralmente motor pequeno motor assim esses que custam 30, 40, 50 reais por exemplo não vale a pena consertar é melhor trocar mesmo só a mão de obra já vai dar esse valor o valor de um novo vejamos aqui o motor de corrente contínua funciona por meio da impossibilidade da aquisição da estabilidade e equilíbrio dinâmico foi o que eu falei vamos ver aqui é como se fosse um oscilador de relaxação basicamente isso só que ele não oscila gira sempre para o mesmo lado deixa eu beber minha água aqui então é semelhante ao oscilador de relaxação no qual a proximidade de estabilidade chega gera aliás a comutação do sistema para uma outra instabilidade então ele está sempre instável quando ele está chegando próximo do ponto de estabilidade o comutador muda as bobinas e ele volta a ficar numa instabilidade oscilador de relaxação promove a comutação periódica entre os dois processos diferentes cada uma cada um cada processo então cada um levando a uma determinada situação de estabilidade a estabilidade não atingida a aproximação a aproximação destas situações de estabilidade provoca comutação para o outro processo para a outra configuração vamos usar aqui outra configuração configuração instável levando o sistema a buscar outra situação de estabilidade no caso do motor de corrente contínua não é possível usar apenas dois enrolamentos pois isso impossibilitaria a determinação do sentido de rotação então até dá para usar um motor desse mas você vai ter que dar uma partida externa então você vai ter que fazer uma partida externa para que ele comece a girar senão ele não parte é necessário então que existam existam pelo menos três circuitos do rotor peraí eu mandei desligar aqui é está no modo avião por que deu esse barulho não sei por que então aqui diz que são pelo menos três enrolamentos de campo quando a energização de um enrolamento leva o rotor a posição de máximo acoplamento o deslocamento angular do rotor promove a comutação do circuito por meio do anel coletor não seria exatamente aqui o máximo mais próximo a essa posição aqui desta forma o equilíbrio jamais é atingido e o motor nunca para de girar a maioria dos motores de corrente contínua de baixa potência possui um enrolamento de armadura formado por imã permanente em formato de anel ou semi-anel esta opção reduz o custo de produção quando o motor é pequeno ok já falei quanto maior a quantidade de enrolamentos de campo o mínimo são três maior é a linearidade do torque ao longo do ciclo de giro de 360 graus então o giro é mais suave e quando ele para de girar ele fica naquele ponto porque se são só três bobinas 120 graus de distância então ele para num ponto ele retorna tem um efeito de subamortecido ele fica oscilando dá uma trepidada no final então quanto mais bobinas ele tem menor é a trepidação que ele tem caso ele desligue por outro lado uma grande quantidade de enrolamentos aumenta o custo de fabricação então o motor é mais caro aqui é um daqueles motores lá DC aqui podemos ver aqui já que eu não consigo localizar posso ver pelo nome aqui ZYT vamos ver aqui ZYT 3422 quanto custa isso daqui não achou não localizou aqui localizei o motor de 12 volts vamos ver AliExpress 12 volts não está disponível vamos ver aqui um similar vamos ver quanto custa isso daí não na parte aqui de similares aqui ele não colocou nada que droga que droga vamos ver aqui inclusive até localizei essa mesma foto vamos ver quanto custa não está disponível acho que parou de fabricar então o que eu vou fazer aqui é remover aqui vamos tirar aqui ZYT a gente acha que é um similar ok encontrei aqui um mas ainda assim não é como eu queria aqui vamos colocar aqui na parte de shopping vamos ver aqui vamos lá capturar tela tá aqui R$ 500 R$ 500 realmente é 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 a dois tipos de motores elétricos de que a gente continua motor brush com coletores escovas e motor brushless sem coletores e sem escovas então aqui diz que os coletores e as escovas são o principal ponto de desgaste de motores de rotor bobinado quando é preciso que um motor desse opere em regime de trabalho ininterrupto é preciso usar o motor brushless senão vai acabar com as escovas né aí rapidão já vai ter aí um mandar para consertar né mandar para o conserto então se é para ficar operando sem parar o tempo todo aí então é melhor usar o motor brushless então para para ventilador motor por exemplo ventoinha aí usa esse motor aí então aqui as duas principais fontes de ruído de motores elétricos são atrito das escovas dos coletores atrito das esferas dos solamentos ou atrito nas buchas trepidação provocada por má fixação vamos ver aqui também os rolamentos motor vamos ver aqui os rolamentos da VEG vamos ver aqui aqui vamos lá é bem semelhante aqui ao rolamento para skate vamos ver aqui copiar mas aqui aqui é o motor é o rolamento pequeno vamos lá aqui está R$44 depois eu vou ter que retirar a informação dos preços aí porque nos próximos semestres porque isso daí muda muito então só nesse semestre aí que vai ter isso daí vejamos aqui copiar aqui imagem ele não foi? ele não aceita aqui a figurinha? essa figurinha que ele não aceita então ainda bem que eu estou com o meu conversor aberto aqui vai me ajudar bastante tá aí esse aqui vendido individualmente tem vários tamanhos vamos ver aqui uma outra caixinha copiar aqui copiar imagem esse aqui também não aceita vamos lá ainda bem que eu estou com o conversor aqui vamos lá copiar e colar ok vamos anotar aqui então rolamentos para motores rolamentos para motores tem oito tem oito né estranho demais os caras daram uma errada aí se equivocaram vamos reduzir aqui porque a imagem está ruim aqui não precisa ficar grande assim ok e trepidação ok vamos lá três tipos de motores brushless motor com oscilador interno motor com oscilador externo chamado de driver e motor de passo também chamado de step motor ou stepper motor tem o servomotor mas eu não quero falar do servomotor não você não vai ficar muito longo aqui é um motor de baixíssima inércia vamos ver aqui então o motor de oscilador interno aqui é um motor de vinto e de computador aqui é um motor com oscilador externo aqui ele precisa de uma plaquinha e o de passo aqui a gente vai ver vamos lá então o motor elétrico de corrente contínua com coletores e escovas é empregado em situações nas quais o regime de operação é baixo motor de brinquedo por exemplo o motor opera apenas em instantes específicos por exemplo um motorzinho para a ejeção da bandeja de unidades de disco óptico quando o motor precisa operar por períodos prolongados ou de maneira ininterrupta o desgaste das escovas torna o uso desse tipo de motor inviável requerindo o uso de motor sem escovas por não possuir escovas o motor brushless permite a operação em períodos bastante prolongados ele pode ficar por anos sem desligar existem motores desses brushless para a ventilação de servidores por exemplo e que ficam ali por 3, 4 anos sem nunca desligar e não tem problema muitos desses motores operam por vários anos o problema é a poeira então a poeira sim pode trazer problemas mas se não houver poeira houver um filtro de poeira de pó realmente pode ficar por anos e anos sem nunca desligar por exemplo as ventoinhas de refrigeração em computadores algumas casos de mau funcionamento de motores brushless seriam o acúmulo de poeira aqui nas partes móveis e o aumento da abertura dos mancais do eixo provocada por pancadas ou movimentos bruscos no equipamento então caiu no chão com ele girando ele pode laciar os mancais os encaixos ali onde vão as buchas por exemplo e fica laciado aí começa a dar uma trepidação e aí então a vida útil vai caindo a comutação das bobinas de um motor brushless é feita por um circuito integrado oscilador então é interno dentro dele tem um circuitinho que fica oscilando por causa da necessidade de uso de um circuito oscilador esse motor a ventoinha de computador por exemplo possui uma montagem invertida é como um motor de ventilador de teto por exemplo é um motor invertido ficando o rotor preso a carcaça e o estator com o imã preso a hélice as pás o circuito oscilador de um motor brushless pode ser montado externamente a carcaça esta oscilação pode ser feita por meio de um microcontrolador o que permite o uso de uma ação de controle sofisticada você pode programar como que ele vai girar programar velocidade por exemplo esse era o funcionamento do motor principal dos antigos videocassetes o Viciar então o motor da cabeça rotativa desses equipamentos também era acionado dessa forma então o que acontecia é que nesses videocassetes cada aparelho tinha uma configuração diferente de velocidade então você tinha uma trilha na fita magnética que gerava uma onda ali que tinha que ser igual por definição então você punha uma fita num aparelho a fita foi gravada em outro aparelho então ele lê aquela trilha daquela onda e ele sabe que tem que dar aquela frequência então ele aumenta ou diminui a velocidade do motor de tração da fita a fim de que a leitura daquela onda naquela trilha especial é conhecida com a frequência desejada e aí então você garante que você vai ter os frames por segundo aí corretamente a imagem não vai ficar com defeito é um sistema realimentado vamos ver aqui um tipo particular de motor brushless é o motor de passo nós falamos do motor de passo lá na matéria de sistemas polifásicos ET076 matricule-se lá no próximo semestre cada etapa de comutação do motor brushless é uma fração do ciclo de 360 graus no giro a versão mais simples do motor brushless é o de 3 passos porque 3 passos você define para que lado você vai girar é o caso do motor trifásico por exemplo motor AC trifásico porque com 2 passos você não tem como saber qual é o sentido de giro o mais comum são 4 etapas por exemplo as 20 unhas para computador então elas teriam 4 bobinas ali dentro então ela dá ali uma um giro de 90 graus por passo vamos lá vamos aqui continuar conceitualmente falando o motor de passo é um motor brushless mas a sua aplicação é bastante diferente de modo que no mercado o motor de passo não é considerado um motor brushless o motor brushless é aquele para você manter ele girando uma ventoinha por exemplo agora o motor de passo não você quer que ele dê um giro controlado com uma velocidade controlada quantos graus ele vai girar então o motor de passo ele foi feito para ser operado por um controle digital uma programação que vai controlá-lo o motor brushless possui alta inércia para permanecer girando com velocidade constante mas o motor de passo possui baixa inércia para fazer giros de passos precisos é um motor usado em fresa é um motor usado em robótica é um motor usado em scanner vejamos aqui o motor de passo requer um controle digital ele foi feito para isso até dá se você tirar o driver se você remover o driver você pode aplicar formato de onda senoidal ele vai girar mas ele não foi feito para isso não é para isso que ele serve a maneira mais simples de acionar o motor de passo é por meio de um ring counter de um contador anel o ring counter nós vimos lá na matéria de sistemas digitais EM002 e ET005 para que o motor de passo tenha o seu comportamento selecionado por meio de alguma ação de controle é necessário o uso de um micro controlador microprocessador ou controlador lógico programável CLP inclusive nós vamos lançar brevemente a matéria de tópicos especiais em controladores lógicos programáveis estejam atentos aí vamos lá conta a informação em em cada situação é preciso usar um driver que é um amplificador de corrente porque o circuito digital não possui potência para acionar as bobinas do motor de passo cada passo de giro é definido pelo ângulo de passo quando a potência é grande os motores de passo e os circuitos de driver possuem aletas externas para dissipar calor é o heat sink o circuito de driver também bloqueia a tensão reversa gerada ao desligar as bobinas do motor lá no capítulo sobre relês nós vamos falar sobre isso o motor de passo pode acionar apenas uma bobina por vez é é girando um passo a cada comutação o motor de passo também pode vamos ver aqui também pode acionar é aqui ó é duas aqui bobinas por vez vez aqui vamos lá aumentando vamos ver aqui o seu torque agora ele pode fazer isso de maneira alternada é uma e duas bobinas alternadamente alternadamente promovendo um um giro de meio passo duplicando a quantidade de etapas a maioria dos motores de passo giram 360 graus em cada período de comutação das bobinas alguns motores de passo giram 180 graus em cada período de comutação das bobinas isso daqui nós vimos lá em ET076 tópicos especiais em sistemas polifásicos matricule-se lá o motor de passo não se propõe a realizar um giro contínuo mas um giro controlado então ele não foi feito para ficar girando eternamente não não é essa a ideia dele o motor de passo permite dar um passo por vez com grande precisão e exatidão precisão é no sentido de que ele vai dar exatamente aquele movimento angular exato e exatidão é que ele não vai dar dois ou três passos não ele vai dar apenas um passo então é garantido então isso daí é precisão e exatidão o motor de passo foi concebido para ser acionado por um microcontrolador pode ser micro processador aqui como eu falhei ali atrás aqui então aqui é porque vai juntando materiais aqui de várias ocasiões pode ser micro processador também CLP então o movimento do motor de passo depende do programa em execução ok o motor de passo apresenta o inconveniente de que o acionamento por uma corrente em degrau chaveamento seria aqui função digital provoca o surgimento de harmônicos que geram ruído na rede elétrica são os harmônicos aí é é é é que seriam componentes de Fourier espero que eu tenha escrevido errado aqui é correto olha só espero que eu tenha escrito errado que loucura mas será que eu coloquei certo aqui onde a medida ou é com dois R's agora não me lembro vamos ver aqui vamos ver aqui é escrevi certo mesmo o circuito de proteção contra a tensão reversa no desligamento das bobinas gera uma grande um grande aquecimento na carcaça do motor é aqui tensão contra a tensão reversa no desligamento das bobinas ok então você vai precisar aqui de um heat sink então esse motor ele esquenta pra caramba o driver dele também esquenta então muitos motores de passo costumam ter ali umas aletas para dissipação de calor tem uma plaquinha escrito não encoste está quente a bobina permite o uso de um acionamento pneumático hidráulico ou elétrico ok os robôs de acionamento elétrico fazem uso de motor de passo a bobina não a robótica ainda você tem o robô pneumático hidráulico e elétrico inclusive o o pneumático é o e o hidráulico são os mais comuns inclusive na indústria o elétrico é só robô pequeno robô de pequeno porte então aqui nós temos um motorzinho pequeno aqui driver model stepper motor board test esse motorzinho aqui é baratinho tem para comprar facilmente na internet e ele já vem aqui com o com essa plaquinha aqui ó vem junto com ele deixa eu colocar aqui então então isso daqui você pode ligar no seu arduino por exemplo ou no seu rig counter contador anel aqui ó então ele já tem aqui as quatro entradas digitais aqui ó para você ligar aqui ó então isso daqui é o driver para controlar aqui as bobinas a proteção aqui ó tem até esses leds aqui ó que indicam qual é a bobina que você acionou então isso daqui facilita demais a vida para quem vai trabalhar com arduino vamos ver aqui que quebrou a página aqui temos vários várias fotos aqui desses kits esses drivers aí tem várias cores de plaquinha então você escolhe a cor que você quer aí né claro que eu estou brincando aqui né então aqui ó você tem aqui os quatro leds para as quatro bobinas do motorzinho aqui os quatro leds SMD aqui todos eles tem aí os leds em algum lugar aí embora nem sempre a gente possa enxergar facilmente aqui então aqui está o circuitinho aqui dá até para ler quem tiver um bom olho pode ler aí o nome do circuito aqui ó as aletas aqui ó para dissipação de calor para não queimar para não fundir é o driver model stepper motor driver board test e aqui um projetinho que alguém fez aqui ó o arduino uno é só comprar aqui ó o motorzinho aqui com a plaquinha junta aqui aqui ó você liga aqui ó já tem até pinagem aqui ó do arduino uno aqui ó liga aqui aqui é uma fonte 5 volts aqui e o menos aqui ó liga junto aqui com o arduino e pronto agora é só programar aqui e ok vamos ver aqui aqui é é é é é é um microcontrolador aqui não sei que microcontrolador é esse daqui não tive tempo de olhar aqui mas é um microcontrolador aqui ele foi é acionado aqui por meio de um cristal aqui ó cristal aqui aqui é o reset dele ok aqui a plaquinha tem aqui o chip ULN 2003 e aqui o motor de passo aqui ele tem quatro terminais aqui bom mas não vamos ver isso aqui não tá são as duas as quatro bobinas aqui bipartidas aqui mas tudo bem novamente em detalhe eu não falei né sobre esse ULN 2003 mas tudo bem senão vai ficar muito específico aqui aqui motores pra pra fresas pra robôs motores de grande grande porte motores de passo stepper motor então quando ele tá em operação você não pode nem encostar nessa carcaça aqui já se queima e ele é pesadíssimo parrudão aqui justamente pra que essa carcaça aqui dissipe bastante energia térmica e são caros também então aqui você tem aqui as quatro bobinas mostrando aqui os quatro passos mas não vou me entrar em detalhes não isso aqui vai ser material para sistemas polifásicos então aqui as quatro situações então aqui ele está ligando ele liga duas bobinas por vez aqui as bobinas são bipartidas aqui então ele liga duas bobinas por vez vamos ver aqui A B é aqui bom eu não tenho várias informações mas também não vamos entrar em detalhes não porque não é o nosso foco aqui em instalações elétricas aqui o heat sinker você coloca aqui atrás do motor de passo aqui para não fundir por causa das componentes de Fourier aqui aqui o motor brush com controle externo e driver interno então aqui o driver está aqui para acionar as bobinas mas você vai ter que ligar aqui algum barramento aqui externo aqui algum microcontrolador para acionar isso daqui isso daqui é aquele motor usado em antigos videocassetes no antigo Panasonic G9 por exemplo tinha um motor cimilante esse daqui com seis bobinas esse daqui parece que é para uma outra aplicação ok isso daí é muito útil quando isso aqui é um motor de controle preciso de velocidade então é um motor que fica girando o tempo todo e você quer que a velocidade dele seja precisa então ele tem uma realimentação então ele costuma ter sensores aqui ó sensores aqui no meio dele que é para identificar qual é a velocidade real dele porque então o sistema é realimentado de malha fechada para manter a velocidade dele constante então se se a velocidade começa a cair então ele começa a aumentar que a a rotação das bobinas que é para compensar isso como se fosse um escorregamento aqui o motor de ventoinha esse daqui é o de 60 milímetros então dentro dele tem essa plaquinha aqui tem esses componentes aqui tem um transistor aqui ó é diodo 3 resistor 3 diodo 2 resistor 2 diodo 5 resistor 5 resistor 0 diodo 4 bom teria que ler aí com calma o que que é então aqui ó é o motor desmontado aqui ó aqui a carcaça da ventoinha e aqui ó as bobinas aqui ó e aqui o imã permanente então aqui você tem o norte e o sul aqui em regiões aqui bem específicas aqui então a bobina o imã permanente perdão é acoplado junto com a hélice então na verdade é isso daqui seria o rotor isso daqui seria o estator mas ele é o motor invertido então o o rotor aliás o o o o estator aqui é a parte que gira e o rotor a parte que é a parte fixa mas o pino aqui é colocado aqui ó junto com a hélice aqui que seria o estator vamos lá o servomotor ah eu disse que não ia falar mas falei é é um motor elétrico equipado com um circuito eletrônico acionado por um sensor de posição angular desse motor trata-se de um sistema controlado por uma área fechada que é o mesmo caso aqui ó desse motor de videocassete aqui antigo vamos lá vamos pegar aqui pra gente encerrar essa aula aqui é aqui vamos lá gente que barulho vocês estão escutando o barulho aí vou ter que pegar vou ter que pegar o funho de ouvidos tá difícil então tá aqui esses motores são caríssimos então aqui você tem esses conectores aqui ó pra você ligar no controlador então ele fica monitorando qual é a velocidade dele então você tem um sistema de maré fechada ok acho que agora terminou e terminou ok então terminamos aqui na página 26 vamos encerrar aqui pronto 26 páginas então encerramos aqui esse assunto aqui de motores gerais então já tá meio que em cima da hora então na próxima aula vamos ver os motores AC que são bem mais importantes pra nós aqui nesse curso de instâncias elétricas então pessoal vejo vocês na próxima aula e na na próxima aula vamos fazer uma vamos fazer uma uma aula extra na quinta-feira então teremos aula quinta e sexta-feira semana que vem jóia pessoal então até lá até mais pessoal tchau 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 tchau